Bom dia, bom dia, bom dia. Rapaziada aí saindo pra pescaria hoje, sábado. Só que é o seguinte, hein? Todo mundo de tênis aí. Olha os caras aí que vai pescar aí, ó, de tênis. O outro aqui de meia. É um negócio... Aqui, ó. Mas olha lá, olha lá. Ó, achando. Não tem jeito. Vinícius vai mergulhar hoje. O Vinícius é instrutor de mergulho, vai mergulhar. O Jorge não larga a panela. Dá a panela de Jorge. Vai vocês primeiro, eu fico por último. Se não voltar, a gente não fica mesmo. Vai, Yuri. Não, deixa ele comigo. Deixa ele comigo, não, ó. Viu? Vai embora, Yuri. Vai lá, vai lá, vai lá, Yuri. Vai lá, vai lá, Yuri. Vai lá, Yuri. É, pô. Quer que pegue no colo? Vai lá, vai lá, Felipe. Pode ir, Jaco. O Jaco aí. Meu filho sozinho não vai, não. Não, isso é assim de descobrir isso. Valeu, rapaziada. Valeu. Pega lá na meia, Yuri. Na meia. Pega um boado, não, rapaz. Pega um boado, rapaz. Pega um boado, não, rapaz. Pega um boado, rapaz. Aí, o famoso, a deriva. Tô fora. Aí, ó. Olha a pescaria aqui, ó. Olha como é que a gente tá aí. Esse aqui é o famoso que tá no chão. Já tirou a roupa, vai nadando, ó. Olha aí. Tua foto é gaivota, hein. Pensa no filme do King Kong. Vocês estão indo em direção àquela ilha da Cavia. Esse motor não vai pegar, não. Pega não, rapaz. Duvido. Não pega. O Fernando tá com medo de esconder ela. Olha lá, ó. Pescaria lá, ó. Os caras vão conhecer o King Kong hoje E aí, vamos lá Agora é a nossa vez Marco Rosas aí no comando da embarcação Peste de broa Peste de broa? Tá parecendo que vai uma broa Majerinha aí na área Vinícius aí, todo povo Vai pescar a primeira vez na vida O Fernando ali Fui em casa buscar o chinelo O Paulo André tá todo alegre Agora nós vamos encontrar aquela embarcação ali Em direção A Ilha da Caveira Vamos encontrar o King Kong Tamo na área Tamo na área É, tô preparando ali o anzol Aí, tamo chegando aí Ó, o parque O parque fresco aí, ó Aí, ó Nós vamos na frente Ó, o motorista do bar Ó, o motorista do bar Vai bater hein O motorista do bar O motorista do bar O motorista do bar Valeu, valeu, tamo junto Vamos desembarcar aí Chegamos Eita Aí Alan Seguimos, seguimos, seguimos Apaziada aí Montando aí, ó Bora Alan, com saudade da Evinha já logo cedo Tanta pescaria isso Olha a música, Alan Olha a música Ah, moleque A Rafa aí, ó Recém-casado Antes é o experiente aí da área Comanda tudo O Jorge aí também, ó Trouxe hoje pra gente aí o Rambo Olha lá, ó O capricho É o seguinte, o Rogerinho vai botar pierce hoje nos peixes aí, ó Brinco e... Brinco e... Esse aqui é pierce, ó Brinco e pierce Aí, ó Vai botar no umbigo do peixe Isso aqui Isso aqui é pra pegar peixe palhaço Peixe palhaço Peixe palhaço Peixe palhaço Peixe palhaço gosta Peixe palhaço Peixe palhaço Peixe palhaço Peixe palhaço Peixe palhaço Tu viu ali, o Rogerinho vai botar pierce no peixe? Viu, viu? Viu, viu? Viu, viu? Cadê ele? Aquele lá tá bom Cadê ele? Presta aí rapidinho Cadê o outro? É porral Presta aí, mano Presta aí Presta aí Olha aí, Paulo André Vou mostrar pra vocês, hein O Rogerinho falou que vai botar pierce no umbigo do peixe hoje Olha o pierce de orelha e de umbigo Umbigo Ah, Rogério Quer camarão ali também? Falou Camarão, velho Olha o peixe grande Ei, Thiago, tudo tranquilo? Daqui a pouquinho a gente começa a pescaria? Beleza Bem-me forte Jorge, cuidado aí, tá sem colete Capotar eu vou ter que pular atrás, hein Não deixaria o senhor pra trás nunca Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Vamos nessa, cafezinho aí, ó Bora Coisa linda Vamos lá 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 Se inscreva no canal. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreva, compartilhe e fique ligado para o próximo vídeo. Até a próxima, valeu!